Ele gravou dois álbuns em grandes gravadoras, ganhou o prêmio de melhor vocalista e tocou com várias bandas, com frequência de até seis dias por semana para shows de três a cinco horas. Ele alcançou fama em seu país durante a década de 1980 e se tornou uma sensação internacional da música em 2007, quando se juntou à banda de rock americana Journey como vocalista. A infância de Pineda foi infeliz, ele ganhava a vida fazendo biscates como coletar e limpar sucata, juntar garrafas de vidro, jornais e vendê-los para recicladores. Mesmo tendo tocado em pequenas bandas por um tempo, a sorte de Arnel Pinada realmente mudou quando ele foi escolhido como vocalista do grupo Ideizou. Uma série de vídeos do YouTube, incluindo Pineda cantando a famosa canção americana, Don't Stop Believing chamou a atenção do guitarrista do Journey, Nilson, que achou sua voz parecida com a do ex-vocalista do Journey, Steve Perry. Pineda foi incluída na banda e desde então a popularidade do grupo disparou ponto. O cantor e compositor Arnel Pineda nasceu em 5 de setembro de 1967, em São Paloc, Manila, Filipinas, filho de Restituto Lissin Pineda e Josefina Manansala Campaner. Seus pais eram alfaiates. Pineda tem três irmãos mais novos, Rusmond, Roderick e José Lito. Sua mãe o inspirou a cantar e o inscreveu em vários concursos de canto desde muito jovem. Ele perdeu a mãe quando tinha apenas 13 anos. O pai de Pineda ficou endividado devido aos custos médicos, portanto, o menino se mudou para aliviá-lo do fardo. Pineda passou cerca de dois anos de sua vida nas ruas e não recebeu nenhuma educação formal como tal ponto Pineda cantava desde cinco anos em 1982. Aos 15, ingressou no grupo filipino IJUS e iniciou a carreira de cantor. Em 1986, alguns membros do IJUS formaram uma banda de pop rock separada chamada Amo, que venceu o concurso Rock Wars nas Filipinas. Em 1988, a banda venceu a etapa filipina do Yamaha World Band Explosion Contest. Apesar de ter sido desclassificado na final por problemas técnicos, o evento foi transmitido pela TV da Ásia, o que ampliou seu fandom. Em 1990, os membros formaram outro grupo, Intensity Five. Neste ano a banda ficou com o vice-campeonato do concurso e Pineda ganhou o prêmio de melhor vocalista. Durante esse tempo, Pineda sofreu vários problemas de saúde e sua voz também falhou. Ele voltou à cena musical em 1999 com um novo álbum solo Pineda com a Warner Brothers. Em 2001, Pineda formou uma nova banda, 9mm, e tocou nos melhores bares da cidade, incluindo The Hard Rock Café na Cidade de Makati e The Eddin Lan Kaifong, Hong Kong. No mesmo ano, ele cantou uma música, Luke Inglés, com a banda filipina South Border em seu álbum The Way We Do. Em 2005, Pineda gravou a música tema do programa de rádio filipino Daio. Em 2006, Pineda ganhou destaque com DayZoo, banda que formou com Moneca Jeep, guitarrista, compositor que fez parte de todas as suas bandas. Em 2007, DayZoo lançou Zoology, um álbum da MCA Universal.A partir de fevereiro de 2007, vídeos do DayZoo apresentando covers de Journey, Aerosmith, Led Zeppelin, Air Supply, The Eagles, Kenny Loggins e Stripper começaram a ser carregados no YouTube e foram assistidos por milhões de espectadores. Em 28 de junho de 2007, depois de ver um dos vídeos de Arnel Pineda no YouTube, Nilson Off-Diurney contatou Noel Gomes, um amigo de Pineda, para pedir as informações de contato de Pineda e, em 12 de agosto, Pineda apareceu para uma audição em Marin County, San Francisco. Em 5 de dezembro de 2007, Pineda foi anunciado como o novo vocalista principal do Journey. Em 21 de fevereiro de 2008 fez seu primeiro show como vocalista do Journey no Festival Internacional da Canção Divina Del Mar realizado no Amfiteatro Quinta Vergara em Vina Del Mar, Chile. Em 6 de março de 2008, Journey se apresentou em um evento privado da Red Max Convention no MGM Grand Las Vegas, Nevada, e no Planet Hollywood de Las Vegas em 8 de março de 2008. Em 3 de julho de 2008, o recém-recriado Diurney lançou seu primeiro álbum, Revelation. Durante a turnê de 2008 que acompanhou o lançamento de Revelation, Pineda cantou em 57 shows realizados na Espanha, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Canadá. Em 1 de fevereiro de 2009, Pineda se apresentou no show pré-jogo do Super Bowl Shlee. Em 2 de outubro de 2009, Diurney lançou o Live em Manila, um disco de vídeo de dois discos na América do Norte que capturou a performance de Pineda em Pazay City, Filipinas. Em 2001, Pineda casou-se com Cherry Pineda, com quem teve um filho, Cherub, e uma filha, Téa Chanel e Pineda. Ele também tem dois filhos mais velhos, Matthew e Ângelo, de relacionamentos anteriores. Quando não está em turnê, Arnel mora em Quezon City, um subúrbio de Manila.